Música Depois de conquistar o título da Libertadores, o Palmeiras começa neste domingo a busca por um sonho, o título do Mundial de Clubes. Para isso, a equipe brasileira terá uma missão bastante complicada na competição. O provável adversário na final é o poderoso Bayern de Munique, atual campeão europeu, que venceu na decisão da Champions League o Paris Saint-Germain e antes goleou o Barcelona por 8 a 2 nas quartas de final. Mas antes de pensar nos alemães, o Palmeiras precisa vencer a estreia deste domingo, marcada para as 15 horas. Será um confronto difícil contra o Tigres do México. A conquista do Mundial de Clubes é um verdadeiro sonho para os palmeirenses, que são constantemente alvo de brincadeiras de torcedores rivais. Isso porque os grandes adversários, Corinthians, São Paulo e Santos, já foram campeões do mundo, seja nas competições organizadas pela FIFA a partir de 2000 ou na antiga Copa Intercontinental. O Palmeiras deve começar o duelo deste domingo com a mesma escalação que venceu o Santos, por 1 a 0 no Maracanã, pela final da Libertadores. Os titulares são o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Vinha, Danilo, Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga, Rony e Luiz Adriano. Legenda Adriana Zanotto